Ô Romano, o Cruzeiro acaba de receber o volante Matheus Jussa na Toca da Raposa, realizando exames médicos pra assinar contrato de empréstimo até o fim do ano. O jogador pertence ao Fortaleza, 26 anos, estava emprestado ao Qatar SC, tinha uma proposta da Turquia, ele falou, o quê? Eu não, vou caçar a Turquia não, a situação lá tá complicada, a gente sabe que estão aí de natureza, enfim, fenômenos que deixam realmente a sociedade turca um tanto quanto assustada por conta de terremoto, e aí o jogador, ele aceitando essa proposta do Cruzeiro pra fechar com o time Celeste. Então tá muito próximo, inclusive a gente fica na expectativa aqui dando F5 pra ver se o Cruzeiro vai anunciar essa contratação, se já vai postar nas redes sociais a contratação do Matheus Jussa, jogador que recentemente estava no Fortaleza, equipe que ele tem contrato, e então chega pra fazer uma função. E aí é importante, nós temos três comentaristas aqui ao meu lado, e além de um apresentador, para analisar. O Jussa atua de volante, primeiro volante, ele atua de lateral pela esquerda, e ele atua também de zagueiro pelo lado esquerdo. Por que que eu tô explicando isso? Me recordo, em 2020, Rodrigo Caetano era diretor do Internacional, e Eduardo Cudê era treinador do time gaúcho, e na ocasião, o jogador era do Oeste, ele foi contratado pra fazer essa função no Internacional, pra ajudar do lado esquerdo, pra ser um zagueiro do lado esquerdo, e assim o Internacional contratou o Matheus Jussa. Agora, no Cruzeiro, quando a gente olha, tem o Brock que faz o lado esquerdo pra zaga, tem o Reinaldo que faz o lado esquerdo pra zaga, Xará, eu vejo muito mais como uma possibilidade de meio campo, ou numa improvisação na lateral esquerda. Ah, ô Alexandre, o Cruzeiro não tá com um canhote mais no time não? E chega mais um agora? E o lado direito preocupa? Sim, eu acho que ele não vem pra ser lateral também, talvez ele venha assim pra... O Cruzeiro ficou sem o chamado primeiro volante, né? Ele joga de zagueiro, primeiro volante, essa situação toda. Fernando Henrique machucou, né? Isso, Fernando Henrique veio do Grêmio, né? Pra exercer essa função, machucou. Treinando ainda, né? Nem estreou, né? Bem lembrado, Simão. Então, ficou sem esse jogador, esse primeiro volante. E eu acho, Romano, que esse cara tá fazendo muita falta pra esse time do Cruzeiro, sabe? A gente vê em muitos momentos, e olha que o Cruzeiro, o único time de um nível superior que o Cruzeiro pegou foi o América até agora, por mais que o Atletique seja uma equipe do interior muito forte, mas a gente vê muito o time do Cruzeiro correndo atrás do adversário, sabe? Então, eu acho que, de repente, esse encaixe defensivo ali, pode estar faltando essa figura do primeiro volante pra poder tentar dar mais segurança ali pras laterais, que as do Cruzeiro realmente precisam de reforço, mas a minha visão é de que o Matheus Jus vai chegar pra poder tentar resolver essa carência de primeiro volante no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de zagueiro, precisa de lateral e precisa de primeiro volante, que faz parte do sistema defensivo também. Ô, Simões, não é muito comum isso não, né, professor? Mas eu concordo plenamente com você. Eu já disse aqui, o Matheus Jus não me brilha os olhos, né? Não acho que é um grande jogador, mas acho que ele não chega com status pra ser um grande jogador. Ele chega pra ser um cão de guarda. Carregador de piano. O Cruzeiro não tem um cão de guarda. Hoje, o meio campo do Cruzeiro, quando é formado por Wesley Gasolina ou Formiga, jogando pelo meio, ou Ramiro, Ian Lucas, Neto Moura, quem desses caras aí que marca pra valer? Com o Matheus Jus não tem Canela Feliz. Sabe quais os... Vou trazer os números mais importantes do Matheus Jus para vocês. Pelo Fortaleza, ele fez 77 jogos. Foram 13 cartões amarelos. Pela Série A, pelo Fortaleza, ele fez 36 jogos. Foram 8 cartões amarelos. Na Série B, pelo Oeste, ele fez 17 jogos. Foram 7 cartões amarelos. Ele chega junto, não tem Canela Feliz. E o Cruzeiro precisa de um cara assim. O Cruzeiro precisa de um cão de guarda ali. Este time do Cruzeiro, na teoria, eu gosto muito da ideia de jogo. Eu gosto de que o Ian Lucas tenha chance, porque ele sabe jogar. O Neto Moura se destaca, porque sabe jogar. Mas precisa marcar. Precisa marcar. E outra, na Série A, então, onde os adversários serão muito mais qualificados, este cara que às vezes não é brilhante, não faz brilhar os olhos, mas esse cão de guarda, que não deixa nenhuma Canela Feliz, é importante. Então, se bobear, o Matheus Russa vai chegar, vai entrar e não sai mais. Porque o Cruzeiro precisa marcar melhor. E precisa de zagueiro, precisa de lateral e de volante. Pode ser ele esse cara, para ser esse cão de guarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.